Setor de serviços online tem aumento nas vendas após isolamento social. É com Vinícius Moura. Em tempos de quarentena, serviços online viram alternativa para quem não pode sair de casa. O setor apresentou aumento nas vendas após as medidas de isolamento para evitar o avanço do coronavírus. Além dos lucros para as empresas, os consumidores também encontram vantagens. O auditor Aquiles Cruz ia ao supermercado todo final de semana, mas diante da crise descobriu uma nova mudança de hábito. Aprendi a controlar melhor os meus gastos com essa ideia de você gerar o seu pacote, o seu refil de compras de itens básicos e de entregas periódicas. A empresária Natália Castan também está aproveitando a nova experiência de ficar em casa para buscar novas alternativas de compra. Mas agora, em função da quarentena, a gente optou por comprar online para não precisar sair e ficar exposto ao vírus. E é bacana quando essas coisas acontecem e que tira a gente da rotina e que a gente vai percebendo oportunidades de melhoria. O aplicativo Home Refil, plataforma de compras de supermercado por reposição, é uma dessas alternativas. Segundo o CEO da empresa, Guilherme Aery, a nova demanda gerada após a crise da epidemia representou um crescimento exponencial do serviço de entrega. Nesse momento que a gente tem vivido, eu tenho certeza que se cada um tivesse experimentado uma dinâmica de controle melhor do que é essencial em casa, a gente passaria por crises de maneira mais branda. Aí, na média, a gente tem crescido 70%, 80% ao dia, mas esse mês a gente vai chegar a quase 250% de crescimento em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, tem sido um momento que, em crise, a gente tem que servir, tem que cumprir o nosso papel cada vez melhor. Quando a recomendação é não sair de casa, a alternativa acaba sendo mesmo a procura por segurança e conforto.